Boa tarde pessoal, Engraxataria São Paulo aqui com os meus amigos Olha só, olha a turma toda daqui Apresentando para vocês o Missionário Souza É um prazer estar aqui na Engraxataria São Paulo Com os amigos Flávio, Fernando e demais Estamos aqui do lado do prefeito de São Simão, região de São Pedro A área de Ribeirão Preto Com a sua esposa Michele, prefeito Marquinhos É um prazer estar aqui fazendo essa live Em relação a Engraxataria São Paulo Porque eles me conhecem aqui há muitos anos nessa praça Eu pregui no evangelho muitos anos E nós temos uma grande convivência Eles são pessoas trabalhadoras, né? Que tem o seu trabalho profissional Então, profissional que aqui está bem executivo em Engraxataria Pessoal do Banco do Brasil, da Bolsa de Valores E pessoas de várias camadas sociais E é um prazer estarmos aqui fazendo essa live Agradeço a Deus por esse momento E que você que está aí do outro lado Não deixe de ler a Bíblia A Bíblia é uma fonte de inspiração para a nossa fé Religião não faz a diferença Mas a gente palavras fazem Deus abençoe a todos Boa tarde a todos Amém E aqui forno vai conseguir Muleca Tchau, tchau.